Boa noite amigos, estamos abrindo nossa cadeira cativa, hoje 14 de outubro de 2019, amanhã é dia do professor, tenho vários professores na família, já faço a saudação antecipada, no sábado tivemos o dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, e tivemos rodada no final de semana, foram bem os gaúchos, dá pra dizer, o Brasil de Pelotas ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, o Grêmio goleou o Atlético Mineiro, já se esperava que o Grêmio pudesse passar o Internacional, não se sabia no que que ia dar a interinidade do Colbaquini no comando do Internacional contra o Santos, pois o Internacional poderia ter ganho o jogo do senhor Ayrton Bernardone, o Internacional dominou o segundo tempo, teve dois gols anulados, teve um pênalti pelo menos polêmico e um outro que até o Internacional viu dois pênaltis, eu vi um polêmico que foi o do Patrick, ele já tinha tocado a bola, eu não sei se eu daria aquele pênalti, mas o Bernardone foi um dos grandes árbitros do futebol brasileiro, às vezes a gente brinca e tal, né, que depois que ele se identificou com o Colorado, mas sempre foi um cara íntegro, correto e um grande árbitro para todos os grandes clássicos do Brasil, o que que achou do Inter, o que que achou da arbitragem e essa celeuma toda aí que está acontecendo em relação ao VAR, Bernardone, boa noite. Boa noite, bom, o Inter no jogo contra o Santos merecia ter ganho o jogo, o que eu fico invocado é que o VAR quando precisa chamar, ele não chama, quando não precisa ele chama, esses impedimentos de pontinha do calcanhar com dois centímetros em cima da linha, isso não existe, isso não existe, só na cabeça daqueles vagabundos que ficam lá em cima e não sabem nada de arbitragem e ficam se intrometendo aonde não devem. Então aqui ó, no outro jogo a gente já fez três para valer um, agora fez dois para não valer nenhum, quer dizer, o Flamengo fez quatro no Grêmio para valer um. Não, 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 três? Fez quatro para valer um, quatro para valer um, na própria arena. Tá, e você achou que o VAR errou ali? Não, aqui ó, eles se metem em tudo, eles acertam e erram, eles têm que se meter, é quando o juiz tem dúvida num lance, quando o juiz está a dois metros do lance e não dá, segue o lance, não se mete, porque a dois metros não tem que ajudar ele a decidir o lance, então ele é que peça demissão, entendeu? Se um árbitro com a dois metros da jogada não consegue discernir o que aconteceu, larga, sai fora, meu, porque tu não tem condições de apitar. Mas não é determinação dele, agora é regra do jogo? Não, mas aí é que tá, quer dizer, e eles são tão fuzilantes que eles aceitam a regra do Gaciba esse, vai dar discurso na TV, que ele diz que na TV os caras fazem tudo diferente lá no campo. E ele segue escalando os mesmos que estão fazendo diferente, então? Quer dizer, aqui ó, não tem nada, aqui ó, a arbitragem já era ruim, lance do VAR, nos últimos dois anos, olha, era muito ruim, e agora com o VAR piorou. Piorou, porque isso é insuportável o futebol. Sim, porque ele... Ficou esse abraço, olha a festa que o Inter fez no segundo gol anulado. Ele, 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 o árbitro hoje defende mais do VAR do que dele, então larga, meu, não tem condições de apitar. Agora, você entende de arbitragem, sempre entendeu, entende de VAR, eu entendo de churrasco, e a pedida é Pampas Prime, fui visitar. Olha aqui o que eu tô preparando no churrasco, é picanha, é carrezinha, é estrecô, é a linguizinha, o carvão é daí, volti, e aqui ó, até a sacola é bonita aqui, e o pão, Santa Massa, vem aqui pra Pampas Prime, Casemiro 12 e 12, o Carbone, o Anderson, esperando por você. É isso aí, Pampas Prime, como eu disse, fui visitar, por isso já tô com outra camisa, que você vai achar que eu sou louco, tá aí o telefone, tá aí o endereço, relação direta com o produtor, preços de mercado, porque o cara vai dizer, não, mas Casemiro de Abreu, 12 e 12, 3574 0504, Pampas Prime, dá uma olhada aí, vê se eu sei cortar e sem essa. Bonita, bonita a carne, né? Essa de tira, entre cor, ali, picanha, ah não, não, mas ali já tava em medalhão, ó, aquelas duas da ponta lá, aquela linguiça campeira. O convite pro churrasco ele não fez, né, Berando? É. Não, mas uma hora eu vou levar vocês pra comer lá. Vai, vai, eu tô esperando mais ou menos há 32 anos. Não, é sempre uma satisfação reunir os amigos aí. Pampas Prime do amigo Carbone, vamos fazer o intervalo e a gente volta na sequência, falando também das possibilidades de Jean-Pierre jogar a situação atual do Rafinha, porque tudo remete pra esse jogo do dia 23, a dúvida no Grêmio entre Léo Moura, que estará aniversariando justamente no dia 23 e o Galhardo na lateral direita. Enfim, fortes emoções e amanhã, né, aliás, na quarta-feira tem o Grêmio contra o Bahia e na quinta-feira tem o Internacional contra o Havaí. Ambas as partidas às 19h15, né? Os dois jogos, os dois jogos às 19h15. Bota no mesmo horário. Não, não, mas é um na quarta e outro na quinta. Ah, um, dois dias diferentes. Não, é bem bom, Berando, sete e quinze. Não, tudo bem. Tu já tá com o burro na sombra? Sim. Só que tu tá vivendo de aluguel e... Não. Trabalhei muito, né? É. Tô aposentado, então... É? Tá cuidando bem da... Sim. Ah, bom, então tá bom. Já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Cadeira Cativa. Vamos juntos até as oito e meia da noite. Hoje, uma senhora passou por mim no supermercado do Zafra e deu um bergo. Lhe assisto todas as noites. Não peguei o nome, né? Ela tava com pressa, eu também e tal. Mas, muito obrigado pelo carinho, né? Outro dia vamos nos encontrar no mesmo lugar. Isso aí é o destino traçado, né? Uma senhora deve ser aqui de Canoas mesmo. Passei ali pelo Zafra de Canoas e ela tava lá fazendo compras. Deu um bergo. O Rec, é tu mesmo. Sou eu mesmo. Ela te vejo todas as noites aí. Se for pegar o nome dela, eu não pego. Mas, muita gente tá nos assistindo com essa marcada já de horário que nós temos aí. Já são 34 anos de Cadeira Cativa que eu estou. Cadeira Cativa tem 40. E eu tô a 33. Tenho 34 de profissão, 33 de Cadeira Cativa. Eu participava com o Edgar Schmidt. Edgar Schmidt. Eu era um guri bonito, né, Bergo? Era garotão. Eu era. Eu era. Tu era garotão ou tu era bonito? Eu era garotão. Tu era de mim. Eu era de mim. Ele era niném. Não, nessa época eu nem era nascido, Bergo. Não era nascido? Não, eu nasci em 91. Eu já tava lá em 86. Engana a idade. É, 86 de idade. Tu já era árbitro laureado nessa época, Bergo? Já, já. Vamos andar pelas estradas do Rio Grande com o ótimo trabalho que está fazendo o governo do estado do Rio Grande do Sul. Obras uma atrás da outra pra melhorar a situação dos gaúchos. Ficou ainda melhor curtir a Serra Gaúcha. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é na ERS 115 em Gramado. Tem bastante movimento, você sabe disso. Com investimento de 5 milhões de reais, a rodovia agora conta com uma terceira faixa do quilômetro 25 ao 37, deixando o trânsito fluindo cada vez melhor para quem sobe em direção à serra. Também foram realizadas melhorias na entrada do bairro Três Pinheiros. O acesso ganhou alargamento de pista, garantindo muito mais segurança aos motoristas que circulam por essa rodovia. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. EGR, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Agora a gente vai vendo imagens aí disso que nós estávamos falando, para você conferir tudo o que está sendo feito nesse governo do estado. Você já pode curtir a Serra Gaúcha, com várias obras e melhorias nas estradas. E eu estava falando desta ERS 115 em Gramado, que é muito movimentada. E aí o governo está investindo 5 milhões de reais para que a rodovia conte com uma terceira faixa do quilômetro 25 até o 37. E aí o trânsito já está fluindo melhor em direção à serra. Também foram realizadas melhorias na entrada do bairro Três Pinheiros. E esse acesso ganhou alargamento de pista, o que garante mais segurança aos motoristas que circulam por esta rodovia. Tem guincho, tem ambulância. EGR, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. É isso aí, tem que melhorar. É para frente que se anda. O Inter vai para frente. Está buscando um técnico estrangeiro, Bernardoni. Olha aqui, com esse presidente que nós temos aí, com essa direção aí, o Inter não vai muito longe. Eles fizeram igual o Pífero fez com a Guirre. Na semana do Grenal, mandaram o cara embora. Tomaram cinco. Os jogadores, de propósito, não entregaram o jogo. Porque não admitiram a sacanagem que os caras fizeram com o treinador. E agora, o time que vem da segunda divisão, um time que sabe que não tem grandes jogadores. Tem alguns. Está faltando vários ainda para ser um time que vai brigar por algum título. Aí ele chega em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. Chega nas quartas de finais, ou oitavas de finais da Libertadores. Chega na final da Copa Brasil. E estava, até a semana passada, dentro do G6. Quer dizer, e aí manda o cara embora. Vai trazer quem? O cara que eles trouxeram não vai fazer melhor do que o anterior fazia. Com esse time que está aí, com esses dois laterais que não jogam nada. Não tem um zagueiro de... Quando um dos dois sair machucado ou com cartão, eles suprirem. Entendeu? Porque o Klaus, aquele, Klaus, né? É Klaus. É muito ruim. Ele é muito ruim. Não serve nem para ser reserva. E tem muitos reservas ali que também não deveriam nem estar ali. Quer dizer, olha aqui, com essa direção... Mas agora tem o Fux, o Roberto surgindo aí. Não, tem que começar a usar. O Emerson Santos ainda não está usando que vai embora. Vai pegar essa cachorrada de fora, pagar 150, 200, 300 mil. Não, pega os guris da base, que foram, inclusive agora mesmo, botaram a faixa no peito, né? Foi o campeão. Do aspirante. Do aspirante. Tem quantos jogadores tem ali que pode ser aproveitado? Por troco de quê? De 20, 30 mil que pagam para eles? Já vou introduzir na conversa também o Alexandre Maia, que daqui a pouquinho fala sobre o Grêmio. O Grêmio pode ter Jean-Pierre no Rio de Janeiro. O Grêmio cresce essa possibilidade, tem a disputa na lateral e tem outras situações que nós vamos abordar também sobre o Grêmio com o Alexandre Maia, atuante conselheiro do Grêmio. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Cadeira Cativa, um bloco mais extenso esse, com certeza, já com o Alexandre Maia. Já ouvimos aí o Bernardoni, está mais calmo o Bernardoni? Só para completar... Está bem calmo com o Vara, né? Só para mim ficar mais calmo. É isso aí. Eu quero dar o meu palpite. Vai trazer um estrangeiro que não conhece ninguém aqui, quando ele conhecer alguém aqui já terminou o campeonato. Tem que trazer... Tem um treinador no Brasil hoje que pode assumir o Internacional e levar ele para a frente e nós irmos para a Libertadores. Se chama Vanderlei Luxemburgo. É débito do projeto, então. Esse é o treinador que conhece tudo. É malandro, sabe tudo do Internacional, conhece toda a cachorrada, entendeu? Então é aqui, ó. Esse é o cara... Mas se a questão é conhecer o Internacional, a cachorrada traz o Rote. Conhece? Está aqui em Porto Alegre, inclusive. Está na base da gozação. Eu estou falando... Porque o Rote é campeão da América? O cara é campeão da América, rapaz. Não, esquece o Rote, rapaz. O Vanderlei é o cara. Se não contratar ele, são muito ruins. Estamos agradecidos ao Rote. Te deu o segundo título da América? Não, agradeço tudo. O Internacional deve algum testão para ele? Não deve, pagou tudo. Então, ele é profissional. Tu pode dizer que tem culpa do Celso Rote? Tem obrigação. É a mesma coisa amanhã o Renato sair do Grêmio e vai reclamar alguma coisa do Grêmio. Paga um milhão para ele por mês, paga em dia, não deve um testão para ele. Então, segue o baile. Não tem nada a reclamar. Tem que dividir esse Bida América com o professor Fossati também, né? Sim. Que participou daquela campanha. Vocês dois aí sempre se esquecem do Fossati. Não. Não mais. Tu não. O Fossati tem uma participação importante. Ele levou o clube na semifinal. O Celso pegou na semifinal já, não pegou? Sim. Contra o São Paulo. Porque ele teve a parada da Copa do Mundo. O Inter não passaria das quartas de final. Sim, na verdade foi mais difícil. Foi contra o São Paulo. Aí ele fez uma série de amistosos empatando em 0x0 e 1x1 o Rote. E aí chegou a hora de jogar. Jogou bem. O Rote assumiu contra o São Paulo. O Rote assumiu contra o São Paulo já era a semifinal. As quartas de final foi contra o Estudiantes, aí ainda era o Fossati. Era o Fossati. Foi a semifinal. Foi São Paulo e Chivas só. É que por mais que o Rote tenha feito tudo isso aí, hoje ele é um nome que não é contestado por qualquer torcida, tanto do Grêmio como do Inter. Entendeu? Todas as duas torcidas. Mas você falou que é um técnico que conhece do ambiente. Por culpa de vocês que só fazem gozação com o coitado do Rote. Mas tu que está gozando com o Rote. Não, eu não. Eu não. Agradeço o que ele fez para o Internacional. Ah, você arrependeu? Primeiro dá uma porrada. É, o Rote. Você quer? Mas eu estou dizendo, esquece. Mas tu tem razão, sim. Esquece, quer. Tu tem razão. As duas torcidas não querem. Virou muita piadinha. É, exato. E hoje não serve mais. Então, o homem certo é o Vanderlei. Traz ele que não vão se arrepender. É, não dá para botar o Lisca lá? Ah, que Lisca, rapaz. Não me lisca. É, mas o Vanderlei do Semburgo traz uns 20 jogadores já junto com ele. Isso que nem pode escrever, né? Ele pode trazer o que ele quiser. Ele conhece tudo. Isso, quebrar o clube de novo, velho. Ah, pode quebrar. Bom, o clube que trouxe... Aqui, ó. O que já fizeram com o Internacional, ó. Isso é brincadeira. Mas trouxeram... Tu quer... Tu é a favor de contratar jogador? Trouxeram o Nathanael. É meu amigo. Não, não. Então, trouxeram por 240 mil por mês. Eu quero que pegue... Quer que traga mais uns 10, 10. Eu quero que com esse time que está ali, que jogou agora contra o Santos, aquele ali, mais alguns da base. Esses que foram campeão pela 23. Que deram um banho de bola no Grêmio. Mas que banho de bola? O Grêmio dominou os dois granares? E perdeu? Dominou e perdeu. Não. Não foi o banho de bola? É, que foi campeão. Tu pode até dizer isso. Mas não foi o banho de bola. Como não deu o banho de bola? Foi campeão. Botou a faixa, deu o banho de bola. Não, isso tu pode até dizer que o Inter foi o campeão. Ok. Para banho de bola, o goleiro foi o melhor nos dois jogos? Não, mas ele está ali para isso mesmo. Aliás, o Internacional vai ter que mandar um dos goleiros embora, né? E só tem um, né? É o Danilo Fernandes. O Inter tem que abrir espaço para o Daniel, que é muito bom goleiro, e colocar o Kehler como terceiro goleiro. O Inter renovou como Kehler em setembro. E renovou por um ano só. É mesmo? Pô, então daqui a pouco está liberado. Daqui a pouco perde o jogador. Meio do ano está liberado, então. Esse é um jogador que pode repetir a história do Alisson. Não sei se vai ter o tamanho do Alisson, que hoje é o melhor goleiro do mundo. E agora não é mais a opinião de Gaúcho, de Colorado, ou de quem quer puxar o saco da aldeia. Não. A FIFA elegeu, né? Depois desse jogo de domingo, esse Grenal, eles vão olhar o contrato dele. Claro que vão renovar. Mas o Inter teve, no primeiro título do brasileiro de aspirantes, o Inter tinha o Bertotto, que jogava como lateral, improvisado. Terminou o campeonato, ele era o capitão daquele time, ele foi embora. Foi para o Fernandópolis. Mas por que que foi? Porque o Inter não quis mais. Não quis mais por quê? Porque ele já tinha 24 anos. Não tinha. E contratam de 32. Ah. Essa é a direção que tem o Internacional. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É a direção que tem o Internacional. Pode jogar 3 acima de 23 anos. Ah, ele já tinha mais 23, o Bertotto? Tinha 23, acho. Bertotto está no Londrina, né? Está no Londrina. Será que ele está nos da lista do Malusceli? O Malusceli disse ontem que contratou uma cambada de vagabundo. Não é vagabundo, não. É de porcaria. Londrina. Londrina é do Malusceli? É. Não sabia. Não sabia. O Sérgio Malusceli. É o vice de futebol. Eu lembrei do Bertotto. Contratei um monte de porcarias e agora vou mandar tudo embora. Dagoberto, né? Ele é mais porcaria ainda porque contratou porcaria. E porque chamou os goleadores de porcaria. O Dagoberto é um dos goleadores do time, só não sei se está jogando. Parece que encerrou a carreira, não encerrou? Tinha uma história que ele estava por encerrar a carreira. O senhor está dizendo que ele anunciou a aposentadoria. Eu vi uma entrevista do dia dele dando um satisfeito. Isso foi agora, recentemente. Ouviu ele como jogador, né? Sim, ele dizendo que estava encerrando e tal. Não sei se ele encerrou imediatamente ou se ele estava encerrando. É que ele anunciou a aposentadoria dele. Foi no meio de setembro. Foi dia 10 de setembro. Deixa eu até ver aqui. É isso, faz um mês. Ele pendurou a chuteira já. Provavelmente ele teve alguma lesão. Então ele estava nesse monte de porcarias. Ter tido uma lesão, viu que não ia conseguir voltar nessa temporada. No ano que vem ele já sentiu o peso, né? Quer dizer que você quer o Lucha. Claro que eu quero. O Alexandre também quer o Lucha. Ele é um grande treinador. Ele pegou o Vasco. O Vasco, por exemplo, com o time de Varziano. Olha o que ele está fazendo. Aqui, ó. Tirou já da zona de confusão que ele chega. Entendeu? Tirou para o timezinho que tem o Vasco. Eu vejo os jogos do Vasco que eu tenho acompanhado. Aqui, ó. É torcedor do Lucha. É um timezinho ruim, mas bem treinado. Todos eles mordem a chuteira, entendeu? Do adversário. Não tem conversa. Mas não tem mais tempo para treinar. É jogo karta e domingo agora, né? Não importa. Karta e domingo. Não importa. Ele conhece. O Interacional tem um bom time que pode... Provou contra o Santos, só que tem uma mentalidade... Provou no segundo tempo. Tem uma mentalidade que eu não consegui entender até hoje, que quando sai, faz aquela porcaria que ele faz. Ressuscita tudo que é morto. Só para não deixar passar a questão do Dagoberto. Em agosto desse ano, ele teve uma lesão muscular. Ah, bom. E isso, segundo ele, essa lesão muscular, que ele não conseguiu curar 100%, prejudicava o quadril e o joelho, que são partes do corpo, que ele já tem problemas crônicos. E por isso ele decidiu encerrar a carreira. E sobre o Bertotto, se estiver nos assistindo, o Luiz Bertotto, que é pai do Matheus Bertotto, meu amigo, um abraço para ele também. Por isso que eu lembrei do Matheus. Não, o Abel elogiou o Matheus, dizendo o Bertotto, que era um falcão de perna esquerda. Eu lembro, lembro. Isso aí ferrou o guri, coitado. Essas comparações que mais arrebentam o jogador é qualquer outra coisa. Mas te respondendo, se eu, como gremista, quero o Luxemburgo Internacional ou não, depende do que o Internacional quer. Ele talvez seja uma boa solução para resgatar ainda alguma coisa que é possível buscar este ano, que foi o que o Grêmio fez com ele lá em 2012. O Grêmio estava meio desenganado, o Luxemburgo chegou, o Grêmio deu um gasto, subiu na tabela e entrou na Libertadores. Depois tem o Fica Luxemburgo. Depois tem o Fica Luxemburgo. O Fica Luxemburgo? Não. Não porque eu estava viajando, eu não fui. Jesus castiga aí. Ah, tu estava em casa, ouvindo o rec comentando e estava... Não, não, estava em Alagoas, estava bem longe. Mas estava ouvindo o rec pela internet e estava cantando lá no quarto hotel. Estava mentalizando. Fica, fica. Isso, pode ser. Mas gritar não estava porque eu não fui naquele Grêmio. Grêmio e São Paulo, o estádio inteiro gritando. Grêmio e São Paulo eu estava, mas não gritei. Grêmio Internacional, que foi o Grêmio, que foi o último jogo daquele campeonato lá no Estádio Olímpico, aí gritaram, mas não estaram no estádio. Então, não carrega essa culpa, não. Mas, enfim, naquele ano, na chegada, ele é um cara que conhece muito futebol, é um cara que treina na Seleção Brasileira, treina no Real Madrid, enfim, não dá para desconsiderar a bagagem que o Luxemburgo tem. Talvez ele fosse uma solução que o Internacional quer imediatamente salvar a vaga no G6, ou quem sabe até tentar o G4. Pensando mais em médio e longo prazo, eu não quero o Luxemburgo no Grêmio. Eu acho que não é uma solução para um clube que tem um projeto de ser vencedor, enfim, porque é um treinador que não ganha nada há muito tempo, né? Se o Luxemburgo... Ele já conseguiu, ele ganhou o campeonato. Não, ele é. Ganhou muitos campeonatos. Não, mas veja bem o que eu estou dizendo. Ele está, eu não disse que ele não ganhou nada, eu disse que ele está há muito tempo sem ganhar alguma coisa. Ele ganhou muita coisa na vida. Ele precisa de um time que nem o Grêmio do Inter hoje, para conseguir um título amanhã ou depois. Mas ele teve muitas oportunidades, ele treinou vários grandes clubes de 2003 para cá e não ganhou nada. Nós estamos em 2019. O último título nacional dele, se não me engano, é em 2003. O primeiro dos pontos corridos. 16 anos. Mas fez mais de 100 pontos naquele jogo. Faz 16 anos. Se a diretoria do Inter ouviu o Bernardo no ano que vem, o Pará é o lateral direito do Inter. E o Werley e o zagueiro. E o Werley... Bom, o Werley vai para o grupo, pelo menos. É, exato. E outros tantos aí que ele gosta de carregar com ele. Aliás, o Werley está no Vasco, né? Eu estou me lembrando aqui, o Bruno Soares ganhou com o Santos também em 2004. Então, em 2004. Então, faz 15 anos. Ele ganhou com o Santos. Aliás, na verdade, aquele ano... E tem treinador aí que não ganha há quantos anos? Bom, esses aí eu também não quero. Esses aí eu também não quero. Então, aqui ó. E o Renato foi ganhar campeonato quando? Agora, aqui no Grêmio. Que também me passou um ano sem ganhar. Botou três times na segunda divisão lá do Rio de Janeiro. Não, só o Vasco. Só o Vasco. O Fluminense não botou? Não, o Fluminense não foi ele. Então, escapou ali. Não, mas deixou engaminhado. Não, o Lucas salvou. Achou prontinho pra ir. Aquele Fluminense não caiu. Aquele o Cuca salvou. E aí veio pro Grêmio, pegou o time pronto, que o Roger deixou. Sim, mas que não tinha ganho nada, né? E aí tem os louros, estão com ele. Mas claro que estão com ele, quem ganhou foi ele, né? Não tá com o Roger. Alguns comentam de vez em quando aí de vocês, que vocês gostam de cornetear. O Roger organizou muito. Tem um legado positivo do Roger no time do Grêmio. Só que o Roger até hoje na carreira não ganhou um título importante. E pegou o Bahia agora? Viu o Bahia, onde é que tá? Não, o Bahia tá bem. O Roger é um bom treinador. O Roger é um bom treinador. Ele ganhou um baiano e um mineiro. O Roger pra um clube do tamanho do Internacional, ou do Atlético Mineiro, que anunciou agora o Wagner Mancini, que anda procurando treinador. Enfim, se o Roger estivesse no mercado, seria a ficha 1 de qualquer um desses clubes. A questão é que o Roger não está no mercado. Ele tá cumprindo o contrato de um clube que vem crescendo de novo, que vem recuperando prestígio e tamanho no cenário nacional, que é o Bahia, e ele não vai deixar de terminar o que ele tá fazendo lá. Por isso que ele não veio, né? Não por desprestígio, tanto que ele fez um gesto de retribuição, enfim, educada e elegante com o Internacional, né? Acho eu que pra mandar recado de quem quer deixar a porta aberta também. Esse negócio de técnico estrangeiro tem um pé atrás, porque eu lembro quando o Corinthians trouxe o Passarela, só pelo nome do Passarela, com o nome de peso e tal. Foi muito mal no Corinthians. Depois eram outros estrangeiros, aí o próprio Diego Aguirre faz um trabalho pela metade, porque traz uma mala de um preparador físico, que não é preparador físico. E agora, por fim, o São Paulo andou trazendo dois estrangeiros e deram certo até ali, né? Agora veio dois estrangeiros, o Paolo lá no Santos, o Jesus no Flamengo. O Flamengo eu não considero que ele seja o grande... o cara que resolveu o problema do Flamengo. O presidente do Flamengo foi o presidente do Flamengo, que trouxe uma seleção pra ele. Entregou de bandeja, mas olha aqui, toma aqui, ó. O presidente do Flamengo arrumou a defesa. Bota... Aqueles... os dois laterais e o defensor mudaram o time. Bota... olha que tá aqui, ó, pra ser o campeão. Agora, pega o time do Santos. Eu tenho acompanhado também alguns jogos do Santos. Não é de... aqui, ó, ele tá numa situação que não deveria estar. Ele não deveria estar nem no G6, porque o time não é lá em Cismundo. Não tem nada. Tem o dedo, mas tem o dedo do treinador. Tem sim, tem sim. Não, isso eu concordo com o Bernadão, que os caras tem, ó, Soteldo, Marinho tá jogando de tisbar. É, é. Ali tem o dedo do treinador. O Sacha jogando. O Veríssimo e o... qual é o outro que é o zagueiro lá? Aí tem Vitor Ferraz, quer dizer, tem um monte de jogador lá que não foi... Não foi protagonista em lugar nenhum e os caras estão com o time arrumado ali. O lateral marquedo é o Luan Pérez, que o Grêmio ia contratar do Bruges como zagueiro. O Santos é jogador comum do começo ao fim, o time. É verdade. Mas é um time bem treinado. Mas é um time bem treinado que tá na situação que esteve o Inter ano passado, só focar no brasileiro. Exatamente, exatamente. O time do Santos este ano não é muito melhor do que era o do Inter ano passado. E brigou por título. E as eliminações de mata-mata do Santos, por favor, né? O Santos na Sul-Americana fez um fiasco, foi eliminado por um time que não... Enfim, né? Se tu pegar toda a folha do River do Uruguai não deve dar um jogador mais caro do Santos. É, mas o Sanches joga muita bola. Sim, sim. O Sanches este joga uma bola mais diferente. E começou mal, lembra? Sim, sim. No Campeonato Paulista ele foi muito mal, né? Começou mal. Mas agora no Campeonato Brasileiro, alguns jogos do São Paulo ele tava botando ele no banco. Sim, e na Copa do Brasil o Santos foi eliminado por esse Atlético Mineiro que ontem foi goleado pelo Grêmio e que tomou um sacode dos reservas do Internacional. Ah, mas como decai, né? O que é o Atlético? É um time horroroso, nossa senhora. Aqui é um time que não é... Parece um time vaziano. Ontem não tinha o Otero, né? Que pelo menos na bola parada às vezes resolve. O Cazares joga quando quer, sabe jogar. E aí o que que acontece? E aquele outro cabeludinho que tá na seleção também, o Tchará. Aí o que que aconteceu ontem então, do jogo do Grêmio? Goleiro amigo, toma um frango daqueles... É, não tá o Vitor, né? Sim, mas é um goleiro. É aqui, ó... Outra na seleção, a Maduro, ele é o terceiro goleiro. Aí toma um frango, o zagueiro faz um golo contra, entendeu? Quer dizer, aqui é uma brincadeira. Aí o outro lá faz um pelo assim, estúpido, entendeu? Quer dizer, além de tudo ainda o Grêmio deu sorte. O Atlético Mineiro talvez só não seja candidato a rebaixamento que talvez não dê tempo, né? E eu não tô desmerecendo a vitória do Grêmio, porque lá fazer 4x1 é pouca gente que fez, né? Também o Palmeiras, por exemplo, em casa se atrapalhou contra esse Atlético Mineiro, né? Jogou bem o Atlético contra o Palmeiras. Empataram, né? Deram mole, então não é um time também que toma... O Inter fez 3x1 lá com as reservas. Sim, sim. E é bom lembrar que o Grêmio também jogou desfalcado ontem. Muito. O Grêmio jogou sem o Everton, jogou sem o Cânimo, jogou sem o Matheus Henrique, preservou o Tardelli, né? Então ainda não tem... Jogou com o André em campo, que... Jogou com o André em campo, que significa entrar com 10. O que quer dizer jogou com o André em campo? Significa jogar com 10 jogadores. Pensa ozinho, para o treinador. Aí tu pensa, hoje eu não vou entrar com os 11, vou entrar com 10. Estou com raiva da vida. Dá no menos. Coitado, André. Coitado de mim, seu torcedor. Mas quem é o culpado de ter trazido ele? O Renato correu atrás dele, fez pagar uma fortuna para o cara para acontecer isso aí. Não, o Renato não é culpado da contratação. Foi ele que contratou. É ele que contratou. Não defendo o cara. É ele que contratou. O meu papel aqui é esse. O Renato, a culpa dele é escalar esse jogador. Essa é a teimosia dele. Mas foi ele que indicou. Quem contrau? O Grêmio tem presidente, vice, diretor de futebol, executivo. O Grêmio tem estrutura. Que não manda nada. Não, isso é um sujeito. Quem manda é o Renato? Não, o Grêmio tem hierarquia. O Grêmio não é caracique. O Grêmio é um clube organizado. Não quer te ganhar. Tu até pode dizer que o Grêmio é um clube organizado e concorda que é organizado. Mas a gente não pode esquecer que em determinado momento desta passagem do Renato, ele deu entrevista, não foi nesse caso, ele deu entrevista dizendo, não, eu entreguei a lista de reforços para a direção, eles que não trouxeram ainda. Em outras palavras, ele falou isso. Mas claro, isso é a prova que o Grêmio tem direção. Se o Grêmio fosse dirigido pelo Renato na cabeça, esses jogadores que ele disse que queria e não vieram, teriam vindo. É isso que eu quero dizer. O Grêmio não é presidido pelo Renato, senão daqui a pouco vão dizer que o Romildo é na Inglaterra. Não é, né? Ninguém manda no Inter na hora. O D'Alessandro, o Guerreiro? É, o D'Alessandro é o craque do time. Os caras deveriam fazer uma estátua para ele, porque ele, com a idade que está, corre os 90 minutos, a bola sai redondinha do pé dele, quer dizer, e aí, de vez em quando, ele bota ele na reserva. Mas fez só um gol no ano. Ele não é para fazer gol? Ah, o D'Alessandro fez mais gol que ele, o Edenilson. Ele larga para os caras fazerem gols. Ele deu cinco passes para gols. Quantos passes ele dá para o cara fazer gols? Cinco. O Nico, o Nico, acho que deu sete já. É, mas tu não conta os passes que ele dá antes de chegar... Amor, a assistência dá assistência. É, tu não conta isso aí. Estou sabotando... Tem que contar quantas vezes o goleiro dá o balão certo também que o... Ele só faz gol no Grêmio, quando é Grenal, aí ele... Faz tempo, hein? Fazia. O ano passado, ele botou na Forquilha, no Grenal. Ah, fez, é verdade. 2x0. 2x0, né? Botou na Forquilha. Botou lá na Forquilha. É onde a Coruja dói. Bonito, bonito. E se tem um juiz macho, tinha dado o pênalti que o... Mas o Internacional fez o gol de pênalti. Não. O gol de um pênalti clamoroso que o cara não deu. Seria 3x0. Entendeu? Você está chorando hoje. Vem para a produção achar esse pênalti. Tem que chorar, mas não lembro. Nós nem lembramos mais desse troço. Não lembro o que vocês... Bom, não interessa para vocês. Eu lembro dos 3 pênaltis que não me deram, né? No Granado do Brasileiro. Aqui, ó. 95% da crônica esportiva é gremista. Por quê? Isso é estrada da sociedade? Como é que é? Não, daí seria 60%, que é o tamanho da torcida do Grêmio no Rio Grande do Sul. 60%. 60% na tua ideia. Não, é qualquer pesquisa. Pega aí. Escolhe uma. Pega a bota guarda. Não, eu não quero pesquisa. Pesquisa. O Bolsonaro perde até para o cachorro. Ah, tá bom. Então, hoje, olha... Eu quero saber o seguinte. Faz uma enquete aí. Não, bota pesquisa. Faz uma enquete na Grenal. Pesquisa manipulada. Sabe o que é que prova? Uma coisa. Quanto sócio vocês têm? Mas sócio não é torcida. 90 mil. Eu quero saber quantos sócios vocês têm. O Grêmio tem 90 mil em dia. Em dia. Aí tá a diferença. E eu tenho outro. Eu acredito que seja 90. Porque há bem pouco tempo atrás, estavam dizendo que era 60. O Interacional tem 130 mil sócios. Mas não em dia. Aqui, ó. Não em dia. E fazendo o jogo que fez. Foi para a segunda divisão, voltou. E tudo. Tem 130 mil sócios. Mas o Grêmio não tem estádio próprio. E a torcida é menor. Quando o Grêmio comprar arena, o Grêmio comprar arena. Mas assim, eu vou responder isso. Tamanho de quadro social é uma coisa. Tamanho de torcida é outra. Eu disse que a torcida do Grêmio é maior que a do Inter. E isso todas as pesquisas mostram. Não é da minha cabeça. Então, não tem discussão sobre isso. O Inter é controverso. Pesquisa manipulada. Então, o Inter é maior. Mas todas são manipuladas. O Inter é maior que Corinthians, que Flamengo, que Santos, São Paulo. Porque tem quadro social maior. Tem mais sócio que o Flamengo, é. Se eles não têm, é porque são menor que o Inter. Ah, tá bom. O Inter é a maior torcida do Brasil, então. Então é a maior torcida do mundo. Ah, então a Globo rasga dinheiro mostrando de uma torcida. Então é a maior torcida do mundo. Não fiz uma pergunta, fiz uma colocação. Fiz uma colocação. Quando ficar o Grêmio com o estádio próprio, quando comprar arena, vai ficar taco a taco. 130 centavos. Aqui, olha. Sabe quando vai acontecer isso? Nem os netos dele vão assistir. Como? Mas como não? Não vai comprar nunca, rapaz. Não vai. Já falta só 23 anos. Não menos. Menos. 13 anos, então. É, faltam 13 ou 14 anos. Quer dizer, se não comprar agora, vai expirar o contrato e o estádio fica do Grêmio. Porque essa situação deve ser do OES e tem que determinar. E aí os caras que o Grêmio não quer, o OES deve, não vai entrar na justiça? Não vão bloquear esse contrato? Claro que vão bloquear. Mas eles vão fazer o quê com a justiça? O governador quer fazer o papel do Ministério Público aqui com o Grêmio. 14 anos para ser dono do estádio. O que é que é isso? Pagam para jogar lá. Eu não torço para o Grêmio. Mas quando eu pago o financiamento da minha casa, a casa não é minha? Não. Segundo o governador, não. A casa é da Caixa. Não, mas o Grêmio não paga. Tu pede licença para entrar na casa da Caixa. Mas o Grêmio não paga. Mas tu acabou de dizer que eles pagam para jogar lá? Paga aluguel. Paga aluguel. Não, aluguel não é uma coisa. Aluguel não é dono. Ah, tá bom. Tu pagando aluguel da tua casa, tu não é dono da casa. Tá bem. O dono sou eu que se aluguei a casa. Não, o Grêmio fez um comodato. Mas sabe qual é o nível de preocupação da torcida do Grêmio com isso? Zero, né? É, sim. Zero. A única preocupação relacionada a isso é o preço do ingresso. É. Que isso sim é uma preocupação. E o local, né? E o local. O local é bem localizado. O local é como tirar dali. Mas o local é... Você quer tirar a arena dali e botar onde? Não tem vergonha de andar do lado do povo. O Grêmio não é um clube elitista. Eu não vou tirar nunca aquela vila dali. O Grêmio não é um clube elitista. O Grêmio é um clube popular. É a maior torcida do sul do Brasil. O Grêmio tem orgulho de viver do lado da vila. Vocês é que tem vergonha disso. Nós não. Nós não temos vergonha. Nós temos... É que nós temos... Mas tu acabou de dizer que o Grêmio vive do lado da vila. É que nós temos um estádio na Beira Rio. Sim. Que é um lugar de elite. Sim. Que o Edu Meneghete deu de bandeja pra vocês. É. Tomaram do governo. Então, é... O Grêmio nunca fez sacanagem. O Grêmio não. Não faz eu abrir a boca, pelo amor de Deus. Opa, opa, opa. Mas tu tá dizendo que o Inter fez sacanagem, Bernardo? Nessa comparação? Não. O Inter... Deixa assim, Bernardo. Eu me lembro que o presidente do Inter, na época que o PT era da prefeitura, queria tirar o Beira Rio... É um parque gigante, né? O presidente que era... O presidente era Paulo Rogério Moretti. É o Moretti. Isso, eu lembro. Deu de inchada deles. Correu com os fiscais de inchada. E o presidente do IPTC era colorado, eu conheço, o Hideraldo Caron, que foi presidente do DENIT também. Isso aí deu maior confusão na época, tu deve lembrar, né? Eu lembro. O Moretti meteu um trator. Não, o Moretti se grudou na inchada do capataz. E disse, tira essa inchada daqui. E correu com os caras de lá. Não, o Moretti era uma figura, né? Que merece... Correu com os caras de lá. E o Moretti, olha aqui, ó. Saudosa lembrança. Eu me lembro quando eu jogava basquete, ele acompanhava o time de basquete. É o único dirigente do Internacional que se interessava pelo basquete. E o resto não quer nem saber. Mas tu foi bem homenageado já pelo Inter, né? Eu? É? Nunca fui. O único homenagem que eu tive foi na época que o diretor era o Balbão, que é falecido. Foi um grande diretor. Balvé? Me deram o título de laureado. Balvé? Porque nós fomos campeões, sim. Penta-campeão da cidade e tricampeão do estado. Aí nos deram o título de laureado. Foi a única coisa. Mas que eles nunca mais falaram com o grupo do basquete. Ei, Bernadone, quem foi o dirigente que se deu? Hein? Quem foi o dirigente que se deu o título? Na época era... Tu falou Balvé? Não, Balvé não. Era do banco... Como era o nome dele? Poxa vida. Tu falou Galvão até que... Balbão. Ah, Balbão. Balbão era o diretor de basquete. Ah, bom. Foi o que me levou pra lá. Então foi a única coisa que eles fizeram. Nunca mais nos convidaram pra um aniversário do clube, um jantar, nada. Onde é que tu jogava? Não era no Tesourinho. Nós jogávamos no Deucalipto. Atrás da goleira tinha a cancha de basquete, era ali que nós treinávamos. Chuva, sol, tudo ali, aqui, ó. E fomos campeões. Grenal, nós não perdíamos nenhum. Ganhava faltando 10 segundos, 15 segundos aqui, ó. Uma cesta de três. Isso é uma tradição que os clubes do Rio de Janeiro ainda preservam, né? Dos times de basquete. Eu gosto muito de basquete. Joguei basquete no colégio também. Basquete, futsal... Não preservam. Tênis. Alexandre, como é que você vê o Grêmio pegando dinheiro emprestado, vendendo esse monte de jogadores que vendem? O quê? Olha, a informação... Pugiu dinheiro emprestado. A informação que... Se tu deixar eles eu responder, eu te respondo. Mas assim, ó. Tomou nos dedos. Me foi dito que não é verdade. De que o Grêmio não tem contratação de crédito pra pagar dívida de curto prazo. Quem é que inventou isso? Não, é 10 milhões pra capital de giro. Não sei. A mim me foi dito, e eu vi negativas de pessoas do clube, inclusive públicas, dizendo que isso não aconteceu. Agora, não sei dizer... Mas isso não passa pelo conselho? Não, passa a aprovação anual de contas, né? Na última aprovação anual de contas não constava isso. Claro, que o que está acontecendo esse ano nós vamos aprovar no final do ano. Mas então alguém espalhou isso aí que ganhou o corpo. Pois então. 10 milhões de reais pra fluxo de caixa. Eu não acredito, assim. A menos que seja uma espécie de antecipação de uma receita que vai entrar daqui a um mês ou dois e tal, de alguma coisa mais curto prazo, talvez, enfim, pra fazer um ajuste e tal, mas... Mas enfim, o Grêmio... É a antecipação de recebíveis. Veja, o Grêmio é exemplo de qualquer clube sul-americano, não é um clube que nada no dinheiro. Não existe ainda esses clubes na América do Sul, apesar de o Flamengo aparentar isso também não é, ou o River aparentar isso também não é. Tem clubes que têm uma situação equacionada e, vamos dizer assim, razoavelmente administrada, ou administrável, que é o caso do Grêmio, e de outros clubes, hoje do Flamengo, do Palmeiras que tem um aporte pesado. O Palmeiras que está crescendo da dívida com a Crefiz é algo. Tem isso também, mas enfim, tem um patrocinador lá segurando as contas. Está lá funcionando isso. E outros clubes que estão numa situação muito difícil. O Grêmio está com a situação equacionada. Mas não significa que o Grêmio esteja nadando no dinheiro. Obviamente, se o Grêmio estivesse nadando no dinheiro, não teria o Rafael Galear na lateral direita e o André de centroavante. Teria outro nível de jogador nessas posições. Agora, o Grêmio também está perdendo tempo, porque já perdeu de vender o Luan por um bom preço e ele não vende mais. O Luan do Grêmio tentou vender, o Luan que não foi. O Cebolinha teve proposta do Barcelona, do Real Madrid, não aceitaram. Queriam muito mais. Do jeito que está indo a seleção brasileira também, sabe quando é que eles vão vender o Cebolinha? Também nunca. Tomara que não venda mesmo. Não vai vender, não vai vender. Eu quero ele fazendo o gol aqui e me dando o título. Mas chegou a proposta do Barcelona pela Cebolinha? E o Real Madrid também. Não, só do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid? Não, os dois queriam. Tanto é verdade que compraram lá outros jogadores no lugar dele. E nunca mais falaram. O Atlético de Madrid... Também tinha interesse. E o Milan, né? E a China. E a China, né? E a China, né? E a China, né? E a China, né? Arsenal. Não, e terão. E terão. Só que o Grêmio, assim... Aí é isso que a gente está falando da situação financeira. O Grêmio, obviamente, quando o Everton for vendido, e vai ser vendido por um bom valor, obviamente não tem bola de cristal para dizer qual, isso fará diferença nas receitas do clube. Obviamente, como faria diferença nas receitas de qualquer clube brasileiro. A venda de um jogador do nível dele. Porém, o Grêmio não está desesperado para torrar o jogador no mercado. O Grêmio teve outro jogador convocado. O Grêmio não precisa se precipitar nisso. O Grêmio teve outro jogador convocado. Matheus Henrique. Não, Pedro Lucas. Ah, sim, Pedro Lucas no sub-17, né? No sub-17. Exatamente. Que o Renier não foi liberado pelo Flamengo, porque o Flamengo perdeu vários jogadores. Não é a data FIFA. O Flamengo não teve interesse. Consegui tirar o Renier da convocação. É, só que a data FIFA não é obrigatória para seleções de base. É só obrigatória para a seleção principal. É isso aí. Profissional, exato. Inclusive, a CBF está fazendo um movimento perante a FIFA, para que a FIFA determine, a partir do próximo ano, também a obrigatoriedade de liberação para seleções de base. Mas não deve passar, porque os clubes europeus não querem isso. Sim, sim. É uma vergonha, é uma vergonha. É uma picaretagem. O campeonato, chegando, finalmente, tira os melhores jogadores para jogar para troco de moeda contra os Cururu aí, que nem ganha nada. Empataram quatro jogos sem ganhar, entendeu? E tira os melhores jogadores. Aqui, ó. O Rodrigo Caio não jogou no... Finalmente, nos finalmentes do campeonato, tanto Copa Brasil, como Libertadores, como o Campeonato Brasileiro. Os do Grêmio, pelo menos, jogaram. Mas sabe qual é o problema? A gente já discutiu outras vezes. O problema é que nós temos um calendário no futebol brasileiro que não respeita a data FIFA. Esse é o problema. E ano que vem vai seguir o mesmo problema. Mas claro. Mas vai seguir o mesmo problema, enquanto o modelo de calendário foi esse. Bernardo, eu acho que nós temos o lance do Patrick aí, que eu acho que é o que mais teria o Inter a reclamar, porque o juiz não deu a menor pelota, pelo que eu estou vendo ali no nosso monitor interno. O juiz não deu e o VAR não chamou. E o VAR não chamou. Quando ele tinha que chamar, ele não chamou. Eu quero que tu fale aí, Bernardo, porque a régua mudou, mas não mudou muito. Esse lance aí que a gente tem condições de ver aí. Aí, ó. Ele toca a bola, ó. Ali, ó. Levanta ele com os dois pés. Não, isso não é falta. Só na cabeça do juiz. Mas ele já tinha passado. Não interessa se já tinha passado. Sofreu a falta igual? Ou não foi falta aquilo ali? Não. Mas teve, compa? Claro que foi, falta. O que tu achou, Alexandre Maier? Acho que é falta. Claro. E é pênalti, então? E aí o VAR não chama. O VAR não chama. É, a pior hipótese tinha que ter sido revisado o lance, né? Claro. Não, mas é que assim, o lance só tem que ser revisado, ser o árbitro de vídeo, entender que o árbitro de campo cometeu um erro claro. Sim, 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 sim. Ali não cometeu erro. Na análise do árbitro de vídeo, não. Não, porque o árbitro de vídeo não sabe nada. Não sabe... Ou é mal intencionado. Ou o árbitro de vídeo principal e os auxiliares não acharam nada. Eu vou dizer porque eu acho que errou. Porque o seguinte, ainda que ele já tenha tocado a bola, tu não pode dizer que ele não está no lance, porque ele pode receber ela de volta. Pode ser uma tabela. Foi, foi aí que eu ia... A interpretação que eu tenho foi essa. Claro, tipo, ele não está fora do campo, né? Ele não consegue correr mais. E se o cara quer devolver a bola para ele, se é uma tabela? A questão só que eu coloco nesse lance é a seguinte. Nós estamos vendo e nós exibimos aqui um ângulo. O árbitro de vídeo, quando faz a revisão, ele revisa por cinco ou seis ângulos. O Gaciba disse aí na semana passada na TV que o protocolo do VAR exige a análise de pelo menos quatro ângulos. Mas esse ângulo aí, só esse é o suficiente. Mas o Bernadoni daqui a pouco... Só esse é o suficiente. E eles levam seis minutos para dizer se foi ou não foi. Bernadoni, o que eu estou te dizendo é o seguinte. É nesse ângulo, e nós já vimos, vou citar um outro caso que envolve o Inter. O pênalti cavado pelo Felipe Melo contra o Inter, que o árbitro de vídeo anulou. Em um ângulo, parecia ser pênalti claro. Olha só, precisa ângulo melhor que esse? Só os dois jogadores? Precisa cinco para ver se foi ou não foi? E aí, hoje eu ouvi na rádio alguém falar que ele já vem dobrando o joelho. Não, ali não deu nem tempo. Não, mas ele deixa o pé para ter o contato. Não, ele se atirou. Não, é que na tua opinião ele se atirou. Olha bem, ele se atirou. Olha lá, ele se jogou agora. Dá para dar o pé. Não, eu acho que assim, ainda que ele tenha... Eu na hora dei uma pipocada. Não importa, é que nem a história, por exemplo, dos pênaltis que não deram para o Grêmio porque disseram, não, o Everton pode ter tentado acertar. Não, pô, aí não tem como entrar na cabeça do jogador para saber o que ele queria. Interessa o que aconteceu. E o pênalti contra o Grêmio? Nós vamos botar aí o pênalti contra o Grêmio. O pênalti contra o Grêmio foi absurdo. Um árbitro que marca o pênalti foi marcado. Eu não daria, mas também não pode puxar camisa dentro da área. Rec, um árbitro que marca... Eu não daria. O problema do futebol brasileiro é o critério. Tem que marcar uns 12 pênaltis por jogo. O árbitro que marca aquele pênalti contra o Grêmio marca esse pênalti também. Marca. Só que no futebol brasileiro não existe um critério único. É. O Bernardoni marca um, mas não marca outro. Eu marco um, mas não marco outro. Eu não marcaria nem esse do Patrick, nem aquele do Grêmio. O Luiz Flávio não marcou muito mais pênalti do no Guerreiro. É impressionante. Então, de ontem, não é de marcar pênalti, não. Não, Rec... Ele marca quando dá na telha dele. É. Mas não é questão da telha, Rec. O árbitro de campo, quando ele está ali, e o árbitro de vídeo chama ele por algum motivo, ele se sente pressionado a marcar? Eu te pergunto, então. O VAR não tinha que chamar na hora daquele lance do Guerreiro? Se o árbitro de vídeo entendesse... Ah, se o árbitro... Ele perguntou, se o árbitro... É obrigação dele. Não. Ele chama para outras coisas... Não, a obrigação... Ele chama de outras coisas. A obrigação... Ele se mete em outras coisas que não deveriam. A obrigação do árbitro... Se mete lá no meio do campo, se o cara tem que levar o vermelho ou o amarelo, aí não vai se meter na mesma área. O árbitro de vídeo... Expulsou ontem o jogador? Sim, porque está no protocolo que ele tem que... Ah, está no protocolo. O lance do Guerreiro? Expulsou o Cazares. Expulsou o Cazares? Por que expulsou o Cazares? Mas aí alguns perguntam, por que expulsou o Cazares e não expulsou o Michel? É a mesma coisa. Ah, não é a mesma coisa. Não. Igual a gente. A felicidade do lance é outra. Não, não é igual. Alexandre, é fácil. Comparando as duas semanas. É que um é o Néstor Pitana e o outro é o seu... Não, não é. Já vou dizer por que não é. Rec, é fácil. O Pitana, no áudio que foi divulgado pela Comeboy, ele disse por que o Cazares foi expulso e o Michel não... Porque estava o pé no chão. Porque o... É a lista de onde está o pé fincado. Rec, é o papel de quem é bitra, né? Segundo a normativa da FIFA, se a jogada... Se fosse um jogador nosso que o Michel fez, nós íamos chamar de bandido. Rec, segundo a normativa da FIFA, se o jogador está com parte do pé encostando no chão, não é entrada temerária. O Cazares estava com o pé todo em cima. Ele chegou por cima. Ele não tinha nada encostando no chão. Por isso que foi expulso. Ou seja, está normatizado. Não, porque o Michel estava com o calcanhar no chão. Ou seja, está normatizado, gente. Não tem discussão sobre o furo. O brasileiro botaria para a rua. É o calcanhar. É que ele se baseia no impedimento. Mas tem que reclamar lá na FIFA, né? O impedimento ontem do jogo do Santos. Mas a gente elogia o Pitana que fez isso. O Pitana aplicou o que a FIFA mandou ele fazer. No jogo do Santos, domingo, o jogador do índio estava impedido com a ponta da chuteira de dois centímetros em cima da linha. Ah, vai para o diabo que carregue com esse bar desgraçado. É que essa reclamação do Bernadone, ela deve ser dirigida à FIFA. E não ao árbitro que aplicou o que a FIFA mandou aplicar. Portanto, se a FIFA disse, se o pé aqui e a carga foi feita assim, é cartão amarelo e o Pitana aplicou o cartão amarelo, conforme a FIFA, só um pouquinho, o Pitana acertou. Fez o que a FIFA queria. E o árbitro de ontem acertou também. A FIFA disse que se o pé levantado, a carga é uma carga faltosa, temerária, etc, etc. Portanto, ali é vermelho. Ontem o árbitro acertou de novo. Se alguém não gostou disso, reclama na FIFA, porque a orientação da FIFA está errada, então. Vai reclamar dizendo que o árbitro está fazendo errado na FIFA. Tu viu o Gaciba dando explicação como é isso aí, como não é? Algumas vezes. Algumas vezes. No campo estão fazendo exatamente o contrário. Não, no campo estão fazendo muita coisa errada. Então tu não vai me trazer aqui a FIFA ou o Gaciba ou a CBF. Mas, Bernardo, tu está falando da verdade do Brasil. O Pitana não é brasileiro e a profissão não é brasileira. O Pitana não cometeu nem um erro de cartão amarelo. Não, Alexandre, eu acho que a questão não é essa. Se fosse um brasileiro, rua. Sim, claro. O brasileiro apitando o River e Boca no Monumental de Nunes expulsou o jogador de Boca. Mas estava com o pé acima. Ah, de pé acima. Estava acima. Daqui a pouco a gente soltou um dedista para apitar a joga de futebol. Tem senhor de outopedista para apitar a joga de futebol. Eu só não entendo. Não, Bernardo Nunes. Por que a Comebol escala dois argentinos para apitar o jogo do Flamengo e do Grêmio? Não, escalou só um. Por quê? O VAR são brasileiro. Está escalado o outro. O argentino para... Sim, no segundo jogo também o ARS são brasileiros. Mas é muito mais lógico esse caso. E o VAR é o Klaus. E o brasileiro apita os caras lá, pô. Mas é o VAR. Não, mas para um pouquinho. Para um pouquinho. O VAR não viu o Rafael Klaus. Quem é que está em jogo? O argentino e o Brasil. Sim. Por que o argentino? Bota um uruguai, bota um chileno, bota um escambau, mas não bota argentino e brasileiro. Bernardo Nunes, eu vou te ajudar a entender isso. A Comebol tem que preservar, ela tem que guardar algum árbitro para a final. O que ela está fazendo? O Néstor Pitana é o melhor árbitro sul-americano em atividade. Ele não vai poder apitar um jogo de um argentino contra um brasileiro. Logo, ele apita o jogo dos brasileiros. Exato. Os árbitros brasileiros, que são bons alguns, não vão poder apitar um jogo de brasileiro contra argentino, apitam os jogos dos argentinos. Vai apitar como é que é o colombiano lá? Sim. Pode estar errado, mas tem isonomia. Se tem isonomia, o mínimo é respeitável. Eu não entendi a escalação do VAR, né? Que na escalação do VAR agora aparecia o árbitro brasileiro. Ele tem um milhão de erro em jogo. É, pô, esse aí é brincadeira, né? Esse aí ganha seu bota-flor. Ele é ruim no campo e é ruim no ensino. Mas aí, Alexandre, vamos... Ele é bom árbitro. Ele é bom árbitro. Ele é bom árbitro. Mas eu não botaria também. O Grêmio nunca foi bom. Alexandre, tem uma coisa que eu acho que é... Vilmar Holder. O Vilmar Holder deve estar a final. Pode ser. Uma coisa que tem que ficar muito clara, assim. As pessoas falam, ah, porque é árbitro brasileiro, porque é CBF, vai ter um jeitinho do Flamengo passar. Não esqueçam que toda a comunicação do VAR com o árbitro de campo, nas decisões-chave do jogo, a Comebol não só grava, como está divulgando. Sim, está botando a público. Então, não vai ter sacanagem, porque os caras vão estar sendo gravados. Bom, olha aqui, ó. O que está melhorando mesmo é a cidade de Gravataí. Esse aplicativo é muito bom. Cheguei aqui no centro agora. O ônibus passou na hora certinha. Eu não precisei ficar esperando 10, 20 minutos na parada. Gravataí é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter implantado o aplicativo que dá mais facilidade e segurança aos passageiros do transporte coletivo urbano. É o TimeBus Gravataí, um aplicativo lançado pela prefeitura em outubro de 2017, que permite acompanhar a localização e o horário dos 71 ônibus e das 240 linhas municipais. Tendo celular e acesso à internet, é fácil de baixar. Veja como é fácil usar o TimeBus Gravataí. Primeiro, você precisa ir na loja de aplicativos do sistema operacional do seu celular ou tablet. Faça uma busca por TimeBus Gravataí. Selecione o app e toque em Instalar. Quando abrir o aplicativo, toque na opção Previsão de chegada. Agora, você precisa escolher entre linhas ou paradas próximas. Lembrando que, se você optar por paradas próximas, precisa dar permissão ao serviço de localização do celular. Se optar por linhas, vão aparecer todas que estão em operação naquele momento. Escolha a linha desejada e aparecerá o sentido em que o ônibus está realizando a viagem. Por exemplo, sentido parada 59. Depois, escolha a parada em que costuma pegar o ônibus. Vão aparecer o número do ônibus e a previsão de chegada na parada escolhida. Abaixo, nesta mesma tela, existe a programação com todos os horários previstos para os ônibus passarem na parada escolhida. Se optar por paradas próximas, vão aparecer todas as linhas que estão em operação e passarão nas paradas próximas que estejam a até 1 quilômetro. Se estas informações não aparecerem, feche e abra o aplicativo. Se ainda assim não aparecerem, desinstale e instale novamente. Lembrando que a qualidade do sinal de internet no local onde você está influencia na velocidade em que as informações aparecem. Com o TimeBus, o passageiro tem mais segurança porque vai para a parada próximo ao horário da chegada do ônibus. É fácil de utilização e ainda eu consigo me planejar o meu dia muito melhor do que sem ele. Em breve, o aplicativo também será integrado às linhas intermunicipais de Gravataí. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelo aplicativo mesmo ou ligue para 3600-7200. Prefeitura de Gravataí. Cuidar das pessoas faz uma cidade melhor. É isso aí. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, último bloco. E vamos juntos até as 8h30 da noite. Não negocia nada aí para a Internacional e Havaí, né? A não ser a vitória, né, governo? Mas, pô, eu só tenho um detalhe. Vai entrar sabendo o detalhe. Não, vai ressuscitar o Havaí, né, Verão? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com o Havaí porque está acostumado a ressuscitar morto. Pode acontecer de novo. Só joga bem no Beira-Rio. O Havaí tem 17 pontos, né, Reck? Mas não ressuscita nem com vitória contra o Inter. Não, não. Está morto já. Está morto. Está morto. Está morto. Mas, ao menos, dá uma alegria para a torcida dele. Ah, é melhor a da morte, só se for. Não vai nem torcida lá. Vai ter mais torcida do Inter. Apesar que parece que o Guerreiro conseguiram... Não, o Guerreiro vai jogar. Pois é, mas ele tinha dois jogos de suspensão. Mas ele cumpriu agora. É que quando o tribunal pune com dois jogos, o primeiro jogo é o da automática, que ele já cumpriu. E o segundo ele cumpriu no final de semana. Ah, então tá. Então, o Guerreiro jogando eu já levo um pouquinho de fé. E ele tem que ganhar as duas. Tem que ganhar essa e domingo contra o Vasco, aqui. Mas tu quer derrubar o Profesor lá, então, para poder trazer ele. Não, aí guerra é guerra, né? Vamos ver o lance do Galeardo, né? Já apresentamos aí o do Patrick, que o juiz não deu o pênalti em favor. Não, nesse deu, né? Do Internacional. E nesse aí ele deu. E esse ele... Vamos ver. Deu o pênalti aí. Vamos ver. Agora vai ter o outro ângulo aí. Aí. Pois é, né? Sinceramente, se isso aí é pênalti, aí eu vou ser obrigado a concordar com o Everton Cury. O Kahneman faz 15 pênaltis por jogo. Eu tenho que concordar porque o troço não funciona. O cara dá um pênalti que, para a tua opinião, não existiu. Entendeu? É sinal de que tem sacanagem no meio. Não, agora tem uma curiosidade desse lance, que é o seguinte. O Paulo César Oliveira estava comentando... Ele discordou do irmão. E discordou do irmão, que foi quem deu o pênalti, né? Aliás, é estranho colocarem ele para... É justamente o jogo do irmão e não é o primeiro jogo. Para criticar o irmão, mas ele não se michou, né? Ele foi lá e disse que foi errado mesmo. É, mas ele demorou uns 5 minutos, porque ele ficou tentando achar como ajudar o irmão. Esse lance é interpretativo, tá? Eu não acho que esse lance seja um... Enfim, não. Um descalabro. Um descalabro, um disparate pelo seguinte. Tem ali mesmo uma garra, só que é o seguinte, não dá para enxergar ali que o Gagliardo tenha produzido uma carga que tenha derrubado. Toda bola dentro da área, um lance desse... É isso, é isso. Então tem que dar um pênalti toda vez. Esse é o problema, eu descritério. Um árbitro que dá esse tipo de pênalti deveria, a rigor, dar uns 5, 6 pênaltis por jogo. Aí é o X da questão. E não dá. É o que eu falei. Se a gente considerar que isso é pênalti, eu sou obrigado a concordar com o Everton Curit, que o Kahneman faz 5 pênaltis por jogo. Não, não tem um jogo que ele não faça um pênalti. Porque ele sempre agarra. E é normal, todo zagueiro sempre dá uma... Ele toca no jogador até para ter noção de espaço, para não escapar. Teve um árbitro paranaense, se não me engano, que dava 4 pênaltis, escanteio, né? O jogo... Evandro Romain. Evandro Rogério Romain. Deputado federal agora. Aí chamaram ele... Cuidado que autoridade. Chamaram ele e disseram aqui, ó meu, para porque não vai levar... Não existe isso aí que tu tá fazendo. Dá pênaltis em tudo quanto é escanteio. Porque nos outros jogos ninguém dá. Aí ele parou de dar. Nunca mais deu. Ele é gaúcho e se elegeu deputado federal pelo Paraná. Paraná, ele apitava lá, né? E até... É jovem ainda. Podia estar apitando. Estaria no fim de carreira agora. É tipo o Marcelo de Lima Henrique. Só Portas. Conhece o lançamento do Kit Porta Pronta. Um kit completo. Não precisa de pintura. Você adquire a porta já com acabamento final, prontinha para instalar. O Kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batente com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas, e a fechadura que é um item opcional, inclusive agora tem uma porta em oferta que vem completa já com fechadura e a fechadura até bonificação. Venha conhecer esse novo lançamento no Showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protase 2103, ou em Gravataí, na Avenida Centenário 428. Informações pelo WhatsApp 99529-1926. Para você, amigo construtor, descontos especiais. Construindo ou reformando, só portas. Insufilme Predial. Solução para proteção de envidraçamentos, películas de controle solar, segurança e decoração. Mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados, espelho. Na Insufilme, você encontra o produto certo. Vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue 3021-2323 ou 99583-9150. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde. Na CisBrasil 641. Encomendas 3362-2020. Fala com o seu Edson, que põe a mão na massa. Viaja o mundo inteiro em busca de receitas novas, exclusivas ou aproximadas do gosto da população. Padaria Laúde. O Omar Celayme é cliente da Padaria Laúde. FAC e materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. FAC.com.br. Daqui mais um tempinho vem aí o baile da FAC, que é um baile que todos os anos eu apresento junto com o Zé Aldo Pinheiro. É um baile espetacular. Sempre tem uma banda, uma atração. Carne à vontade, chope à vontade. Tu enche a cara. Enche a cara. Coisa boa. Boca livre que tá em torno. Boca livre, o Zé Aldo vira motorista. Se eu vim se lembrar de mim, podia me convidar. Já tá convidado, é por minha conta. Tá bom, muito obrigado. Entrou na cota do REC. Vai de motorista da rodada. Aplicativo, né? Tarifa dinâmica. É isso aí. Carne da Pampas Prime, né? Carne da Pampas Prime, claro. Lá do nosso carbone. Já apresentamos aí no começo do programa. Mas bota só pra deixar mais com vontade. Só a parte das carnes aí, viu, Bruno Soares? Só pra deixar o pessoal babando aí, ó. E aí o seguinte, ó. Lá na Casimiro 1212 tem de tudo, né? Tem o queijinho coalho, pão de alho, aquela linguiça de carne. Olha só, olha que beleza. Olha aí, dá uma olhadinha. Olha aí. É um negócio espetacular. Olha que maravilha. Essa picanha aí é que tá... O REC até aprendeu a cortar carne. Ali tá o que de completo ali, ó. Isso aí, isso aí. Isso aí é na minha casa. Ali é uma tira de costela. É, não. É assadetira. Recebeu o convite que é nós. Não, até agora, não. Entrecou também, ali no meio. Entrecou. No meio, viu? Entrecou. Aí que categoria, rapaz. É a linguiça campeira ali. Ali. Coisa boa, hein? Pra começar bem, hein? Ali tem o queijinho coalho lá na ponta esquerda ali. Fernandone, fazer limpa como você quer custa dinheiro. Tem que ver o contrato de cada um, né? Tem que fazer cada caso, é um caso. Porque esse desespero aí leva o clube à bancarrota, né? É, mas não tem que se desesperar. Tem que ver... Cada um que vai terminando o contrato. Jogador que não tá sendo aproveitado, já vai passando adiante. Vai passando adiante. Porque pro ano que vem... Aqui, ó. Você tem que botar na cabeça aqui, ó. Nós jogamos com dois laterais que não jogam nada. De novo, agora? O Heitor e o Zeca? Não jogam nada. O Heitor é guri da base. Quer queimar o guri. Esse aí vai jogar. Esse aí ainda vai jogar. Mas o Zeca já provou que não joga nada. Então bota o Eric da base, do brasileiro de aspirante. Sendo com o cara, esse Klaus, zagueiro, é mais ruim do que não sei o quê. Faz pênalti. Tomou um drible no jogo contra o Flamengo, se eu não me engano. Ele vai para um lado e o cara saiu para o outro e entrou na cara do goleiro. Quer dizer, é zagueiro que não sabe nem se colocar. Agora, indo ao encontro do que o Alexandre Maia já falou mais de uma vez aqui. Tivesse o Marco Rubin de centroavante, o grande estaria bem servido de centroavante. Com certeza, Marco Rubin. E tava aí à disposição. O Ábila ficou um tempo à disposição. O Cruzeiro repassou. É verdade. O Prato foi uma fortuna, que o São Paulo até vendeu bem. Sim, o Prato custaria mais caro. O Boa teve à disposição há algum tempo. Esse aí caiu de produção. O Ricardo Oliveira ficou à disposição um tempo antes de ir para o Santos. O Marco Rubin, alguns disseram que caiu de produção, mas o Atlético está fazendo uma boa temporada. Não, está fazendo sim. O Grêmio tem o André de centroavante. Qualquer um desses nomes aí que tu disseste, servia para o Grêmio. Bem melhor. Não, melhor não. Muito melhor. O Jael foi do Grêmio. O Sente de falta do Jael. E o Grêmio hoje inventou o Tardelli de centroavante. Ele sempre jogou pela esquerda. Sempre. Mas Bernadone, quem tem o André de centroavante é melhor ter o Tardelli. Para o que o Grêmio tem à disposição, hoje a melhor escolha é o Tardelli. É o Tardelli, claro. Para o que o Grêmio tem. O Grêmio não tem outro jogador para botar ali. E olha que o Renato insistiu, né? Não, o André não tem a menor condição. Vamos pensar o seguinte, o PP ontem fez o seu décimo gol. O PP é reserva do Grêmio e nem centroavante é. Dez gols já. O André tem sete. Isso aí já basta, né? O André Pernácio já diz que o goleiro... Nessa comparação já... Esse número já basta, né? O terceiro goleiro do Atlético Mineiro driblou o André dentro da área. Ah, não existe. Não, não, aquela ali. Vou ter que dizer uma coisa. Esse tipo de lance onde alguma coisa pode dar errado, sempre dá errado para o André. Esse é o problema. E outra coisa, não, mas ele faz o pivô, faz isso, faz aquilo, faz a parede, prende o zagueiro. Tá, tá bem. Vamos olhar nos lances de gol. O que é que isso que dizem que ele faz produziu algum efeito prático que resultou no gol? E quanto tempo tem que aguentar ele? Três anos? Não, ele agora no final da temporada vai embora, né? Mas já tem contrato até 2022. Ele pode ter contrato até 2050, que ele vai embora no final do ano, ele vai. Não tenho a menor dúvida. Ninguém mais aguenta ele no Grêmio. Ninguém mais aguenta ele. Quer dizer, ninguém. O Renato aguenta, né? Porque ainda insiste com ele. Sim, porque ele é quem indicou. É, mas o Grêmio, quando apareceu um interessado no Jaé, o Grêmio passou nos cofres. Claro. Que gostava do Jaé, o Renato escalava e tal, mas foi. O Grêmio torcia para que aquela sondagem de futebol chinês desse, fosse prosperar, né? Porque houve uma consulta lá de um clube da China para o André e tal. Aí todo mundo no Grêmio brilhou o olho e tal, mas logo os chineses desistiram. Daqui a pouco vai para a terceira divisão da China, tá bom. Sei lá para onde é que ele vai, né? O Bressan foi lá, está jogando nos Estados Unidos. No Xemburgo, que o Bernadoni quer, estava treinando na segunda divisão da China. É. Foi campeão lá. Não. Ele voltou antes. Não, nem ele nem o Mano Meleza. Filipão só. Só o Filipão. Ah, só o Filipão. É, o Filipão foi campeão lá, duas vezes. Olha aqui, o Filipão está desempregado aqui, ó. De repente... Eu acharia uma boa. Ué? Por que não? Eu não sei se ele tem saco para trabalhar ainda. É. Porque ele tem saco para... No Grêmio ele não teve saco. Ele teve saco até no Palmeiras porque o Turra é que fazia. É. É, mas ele vai trazer o Turras. Sim. O PS. É, mas aí é o seguinte, né? Vai se queimar com a torcida do Grêmio e periga não se confirmar com a torcida. Mas ele é um profissional ou o que que ele é? Ele é um quase ex-profissional. Porque ele nunca jogou no Grêmio. Ele nunca foi jogador do Grêmio. Mas ele é gremista. Não, é gremista. Gremista e qualquer um. Eu sou colorado. Mas se fosse me convidar para jogar, se eu estivesse ainda jogando basquete, fosse o Grêmio que tivesse convidado... Tu largou tudo que é basquete, Bernardo. Tudo que é esporte, tu largou. Tudo que tu largou, tu largou todo basquete, acho. Não, porque eu pratiquei vários esportes. O melhor de todos que eu pratiquei foi o Remo. No Renner e no futebol fomos campeão. E no outro ano fechou. Foi aí que depois, um ano depois, eu fui para o Internacional. Fiquei lá 10 anos. Aptou algum pênalti contra o Inter na carreira? Não, eu estou falando que eu fui para o Internacional como jogador de basquete. Não, mas como árbitro... Lembra de alguma derrota do Inter? Algum pênalti que tu tinha marcado contra o Inter? Aptei durante 20 anos. Aptei durante, no mínimo, 15 campeonatos, pelo Campeonato Gaúcho. Olha quantos jogos eu aptei do Grêmio e do Inter. Várias jogos do Grêmio eu aptei no Estádio Olímpico e saí aplaudido de lá. Entendeu? Então, aqui, ó. E todo mundo sabia que eu era colorado. E grenais, Bruno? Todo mundo sabia. O que tem o Grenais? Você viu alguma vitória? Na época que eu aptei os grenais, o Inter era muito superior ao Grêmio. Se mesmo o Grêmio conseguia empatar dois... O Bernardo era que nem o voadem, né? O Grenal no apito, o Inter não perdia nenhum. Estou perdendo um agora, recentemente. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado? Sabendo que seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor e sem pesquisa de SPC e Serasa. Cobertura completa, 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas. Cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contrato agora. Faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 995265500. Bem Protege. Já vou deixar uma pergunta para o Alexandre Maier. Na lateral, quem ele colocaria? Léo Moura ou Galeardo? Contra o Flamengo. Sanar Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fideliz e o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você e um atendimento de primeiríssima qualidade. Central de Imóveis. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na cidade baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis. José do Patrocínio 381 385. Loja Inter Shop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus televendas. 3-2-2-5-23-78. Alexandre Maier. Quem? Entre... Galhardo e Léo Moura. Entre Galhardo e Léo Moura, escalaria o Paulo Miranda. Mas... O Renato testou ontem. O Léo Moura vai estar de aniversário no dia. Mas esse é o problema. Ele fará 41 anos nesse dia, né? Se o aniversário fosse de 26 anos, poderia ser o Léo Moura. E não é só questão da idade. O Léo Moura é um jogador que revela que a condição física dele não suporta mais um jogo daquela intensidade. Vou dar um exemplo aí e ilustrar. Há dois anos atrás, há mais de dois anos, Grêmio e Botafogo na arena. O jogo decisivo das quartas de final da Libertadores. O seu Léo Moura teve que ser substituído no primeiro tempo. Estava escalado para jogar no meio campo. Não aguentou a correria dos jogadores do Botafogo. O Grêmio estava sendo engolido no meio campo. E o Renato teve que tirar ele ainda no primeiro tempo. E não era só a questão de estar jogando fora de posição. Era uma questão física também. E o Michel... E lá se vão dois anos, ou seja... Ele foi testado recentemente e ele não conseguiu jogar contra o Fluminense. Mas ele é muito melhor que o Galhardo. Claro. Não. Se fosse obrigado a escolher um dos dois, a despeito dessa questão física do Léo Moura... O único problema é que ele jogou muitos anos no Flamengo e é um jogo contra o Flamengo. Não seria muito legal. Eu não quero nem considerar isso, tá? Eu sei disso. Mas não quero considerar isso. Estou tratando só da questão física dele. Ele, em campo, revela que não aguenta um jogo dessa intensidade. E o Galhardo não reúne condições técnicas. Não tem bola para jogar um jogo desse. Então é melhor o Paulo Miranda, que é um zagueiro, que já jogou nessa posição, foi campeão... Não é ideia do Renato fazer isso. Não, infelizmente. Mas ontem ele fez isso. Eu faria isso. Mas ontem o Galhardo teve que tirar o Galhardo e o Galhardo estava sentindo, né? É, mas fez. Mas é isso, né? Porque o Léo Moura estava no banco ontem. Ele podia colocar o Léo Moura. Pois então, é isso. Ele já fez para testar. Michel Banco? Não. Não, não colocaria o Michel no banco. Eu jogaria com os três volantes. Com o Michel, com o Marco e com o Matheus Henrique. Alisson. Tiraria o Alisson. Mas o talismã do Renato? Mais paciência. É o jogador dos jogadores de frente, é o que tem menos bola. É, e o Tardelli pode fazer as gols lá. O cara faz golo? Não, tudo bem. Ele fez alguns gols importantes, ok? Mas não é só disso que o Grêmio precisa. Gol o Everton pode fazer, o Lua pode fazer, o Tardelli pode fazer, o Matheus Henrique pode fazer, o Marco pode fazer. E se tiver Jean-Pierre em Lua, em condições? Ah, pois é. Aí é uma escolha difícil. Talvez o Lua possa jogar adiantado e o Jean-Pierre jogar na dele. Aí sairia o Tardelli também. Aí sairia o Tardelli. Ou o Jean-Pierre no segundo tempo? É, eu acho que o mais provável é isso. O Jean-Pierre tem que ser preparado para ser uma carta na manga para tentar mudar o jogo. É isso aí. Se daqui a pouco não está conseguindo ganhar a minha cancha, bota ele num intervalo, no início de um tempo e tal. E aí, tipo, quer um jogador que vai estar voltando também, vai ser difícil ele suportar os 90 minutos, né? Mas aqui é algo... Eu jogaria isso, eu jogaria com os três volantes, com o Paulo Miranda na lateral, porque é o seguinte, os caras, foi muito avassaladora a blitz que eles fizeram no Grêmio aqui na arena. O Grêmio precisa jogar um pouco mais resguardado, sim, ainda que o Grêmio não jogue nunca na retranca, né? O Renato pode fazer o que ele bem entender. Vai tomar o outro vareio que nem tomou a gente. Vai, vai ser oito a zero o Flamengo. Vai ser oito a zero o Flamengo. É uma cara, o que o Flamengo está fazendo... Então tu acha que o Grêmio pode ir com os reservas, não vamos nem embarcar. Jogou o domingo com os reservas e tocou dois no Atlético Paranaense aqui, ó. Não jogou com os reservas, não, jogou com os reservas. Não, porque tem que pegar ainda os argentinos lá. Mas não vão segurar, ó, Bernardo. Mas aqui, ó, pode escrever o que eu estou dizendo. Não fica nervoso. O último que disse aqui foi o Alaurva, é isso. Eu não estou aqui. Quem está nervoso é quem está desesperado com a possibilidade do Grêmio ganhar a quarta Libertadores. Aliás... Eu estou feliz. Você está nervoso, Bernardo? Eu não. Sou Flamengo desde criancinha. Aliás, Rec, quando eu... O Grêmio está crescendo, ó. Tá. Só nos mineiros o Grêmio tocou oito. Eu vejo que ele está crescendo. Só quer dizer uma coisa. O Grêmio na volta da Copa América... Mais três no Santos. Olha aqui, o Grêmio na volta da Copa América, com os titulares, perdeu duas partidas. Uma delas contra o Palmeiras, 1x0, na ida do enfrentamento na Libertadores. E lá contra o Atlético Paranaense. Deve ter jogado, sei lá, umas 15, 16 partidas e perdeu. Essas duas só. Os outros jogos que perdeu não foi o Grêmio. Não, não era o titular. Não foi o Grêmio, não. Tá bom. Não era o Grêmio. Não era o Grêmio. Era a camisa do São José. Mas que parte do que eu falei é mentira. Ah, para aí, ó. Eu disse o Grêmio jogando o titular. Os caras são sem reserva. Só perdeu duas partidas. São do grupo. Não, tá bem. É do grupo, porque eu não sei... Mas eu não tô avaliando a tabela. Tô avaliando o desempenho. Tô avaliando desempenho. Não tô avaliando a tabela do brasileiro. Quantas reservas o Grêmio botou? Esse Jean-Pierre era a reserva. O Matheus Henrique era a reserva. O Matheus Henrique era a reserva. O Cebolinha era a reserva. É que a base é forte, né, Bernardo? Que era a reserva. A base é forte, né? O Renato não vai embora. O guri aquele que... O Marinho. O Renato não vai embora. O T.T. O T.T. Teve um... Não, teve um guri que... O que é, meu? Tu vai me botar no time ou não vai? O T.T? Não, é, é. O T.T? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.